Olá, galerinha, você que me acompanha no canal Repórter Carneiro e Ivan Baqueiro, para você que não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. Nesse momento, a gente dando uma volta aqui na Centro de Afogado da Engaseira, 8 de março, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, nesta terça-feira. Mais uma vez, para você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. E a gente está aqui dando uma volta aqui, na cidade, você pode perceber a filha da Caixa Colão Federal. Já é imensa, né, nessa hora. No momento, 9 horas da manhã. E a fila já está grande, você pode acompanhar aqui o movimento, vários comércios grandes que tem aqui na cidade de Afogado da Engaseira, na cidade do Pólo, no sertão do Pachauá, Afogado da Engaseira, que conta já com vários comércios grandes, passando aqui de frente da... das Casas Bahias. Olha o Raquilho! Uh, Raquilho! E aqui a turminha. Estou vendendo alho, coente, o alho aqui, coente, que era o feijão. É isso aí, turminha boa, estamos aqui. Tormento, trânsito aqui, trânsito intenso. Afogado da Engaseira, o trânsito, como você pode ver. O trânsito aqui não para, na cidade de Afogados. Vamos atravessando aqui a rua. Vamos seguindo, vamos seguindo. E aí, tudo bom? Como é que está aqui o... colorau? Colorau, um copo é cinco, três é dez. Açafrão, é cinco reais. Bota. Diga, madame, escolha o seu aí de bom. Ainda é dez milhão para cortar aí, dez. Aí é tudo de cinco e de dez. Escolha aí. Aqui tem mais narada aqui. É para cá, aqui. Como é que está o gijime? É, daí dois reais, três reais. Corta um pacote, três milhão para o meu, porque eu vou contar. Pô, não é trago. Aqui é o calipto. Se você quer melhor comprar logo de novo, aí a gente comprar logo de novo, porque a gente tem que pagar na conta. Está de conta, filho? Isso aí, cinco reais, três é dez. É dois reais. Dois reais? Está na mão, olha aqui. Bona, 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 bona. Pô, minha filha, brigadão, vai com Deus. Desculpe pela matada. Bora, bora. Escolha aqui, escolha aqui. Atenção, gente, amigo. A água foi, mas já dispõe. Beleza. Essa refleta de produtos de primeira qualidade. Uma grande qualidade para você. Mano, a masculina, feminina, infantil, juvenil e adulto. É uma imensa variedade de shorts, saias, blusas, bermudas, vestidos, calças, camisetas. E também a maior variedade de shorts de roupas para recém-nascidos. E o que é mais importante, A Malharia Nota 10 traz o menor preço da região. A Malharia Nota 10, fica. Qualquer peça, quinze reais. Eu disse, qualquer peça, apenas quinze reais. Mas só a Malharia Nota 10 tem para você esse preço. Agora, corra e aproveite. Renove o seu guarda-roupa e o guarda-roupa da sua família. Aproveitando a variedade e qualidade do preço. É isso aí, turminha. Estamos aqui ao vivo do nosso canal. Turminha que não for inscrito aí, se inscreve no nosso canal. Para a galerinha, chama. Turminha afogada da Inglaterra, que está em outras regiões do Brasil, em outros países. Agradecer a vocês aí que nos acompanham. Estamos aqui, dando uma volta pelo centro de Afogado da Inglaterra. Oito de mar. Mostrar aqui muitos comércios, como vocês podem perceber. O movimento aqui não para. O pessoal fazendo sua venda aqui na rua. As cidades do interior. Afogado da Inglaterra. Panela. Isso aqui. Fulgão de caivão. O coxo colocado para os animais. Por aí vai. O pessoal vendendo aqui nas ruas. Apacato de couro. Isso aí. Afogado da Inglaterra. Isso aí. Perãozão. É isso aí, turminha. Chama. Lógico da Inglaterra. Agora você vai acompanhar aqui a fila que está. Nove horas. Muita gente aqui na agência do Bradesco, que é um afogado da Inglaterra. Essa é a fila que se encontra aqui. Panco do Bradesco, que é um afogado da Inglaterra. Olha a fila. E a fila chega aí, olha. Vai lá para trás a fila aí, olha. A fila do Bradesco está ficando lá para trás. Aqui é o movimento. O lugar está em gazeiro, o trânsito não para. Também você que está assistindo aqui não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí. Compartilha com a galera. E aí, se inscreve no nosso canal aí, compartilha com a galera.